Eu quero que risque meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Agora quero ouvir vocês comigo assim, vai Cansei de ser o seu E aí? Cansei de curar Como você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Só de um grito da garganta Só de um grito da garganta E aí? 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 E aí?